Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reinoob Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de guest impact finalmente aqui. Confirmado aqui o banner do Wesley, tá? E é um banner bem ruimzinho, né? A Dory não é legal, o Thomas já tá... Pouca gente utiliza, né? E pro time Burge a gente já tem a DRA no time do Neoblet, né? E o Xonga já tá... Ninguém usa também, já tá ultrapassado. Então assim, o banner dele em relação ao Neoblet tá ruim. Em relação ao banner da Furina também tá ruim, tá? É um banner muito fraco, né? Eu já tinha falado isso aqui. Aí a gente tem o Venge também, mesma coisa. O banner de arma já não tá tão ruim, tá? Porque a gente tem um arco novo, espada de favônios, essa lança que é legal. É a espada de minilite... É cegadeira ou a espada de minilite? Eu acho que é cegadeira, enfim. E esse catalisador aqui é horroroso. Então o banner de arma de 4 estrelas, se você pegar a lança nova, a espada e o arco, tá ótimo. Se você pegar esses dois aqui, aí deu ruim. Em relação às duas armas T5, a gente tem o catalisador do Wesley, que é muito bom. Serve no Neoblet, serve no... Neoblet não, porque dá ataque, né? Mas tem a ver com o HP também. Serve também nos caras, nos DPS de catalisador, né? Na Yamiko também presta e tal. O Elegia serve em todos os arqueiros suporte. Yelan, Diona, Vente, entre outros personagens. Até na ficha também, se você tiver, tá? Então, na minha opinião, é um banner legal de arma. Não é um banner ótimo. Se tivesse, sei lá, uma Roma aqui, uma espada de Jade, uma cortadora... Aí seria melhor ainda. Mas não está um banner ruim, tá? É um banner legal até. Agora, o banner de personagens não está legal, não. Quem for atirar no Wesley aí, não vai pegar bons personagens que vai ser lá, não. Aí a gente tem um evento web, tá? Que está aqui. Eu vou deixar o link para vocês acessarem aí. Tem que ter rank 10 ou superior. Vai ficar até o dia 17 de outubro. Ou seja, daqui... Vamos lá, dá-se até semana que vem. Descrição do evento. Durante o período do evento, ajude o Wesley a inspecionar os trabalhadores na linha de montagem. Entregue o documento correto a Melusine para obter recompensa de itens. Vamos fazer isso aqui rapidinho? Ih, vai pedir para o lugar. Não vou fazer, não. Vai pedir para o lugar. Enfim, vou deixar aí. Vocês vão fazendo. Porque evento de web não precisa de explicação, né? É coisa rápida. E aqui está mostrando a segunda parte da 4.1. Os eventos, a data e tudo mais, tá? Então é o seguinte. Oração é o banner, tá? Tem uma coisa aqui. Arma. E aqui começa a brincadeira. Evento. Os picos e vales da vida. Teste de impactadores presuriados. Ou seja, chega no dia 23, tá? Vai até novembro. Então é um evento grande, né? Após o início do evento, o novo desafio será desbloqueado diariamente. Ou seja, evento todo dia. Cada desafio contém três rodadas de combate. Hoje o viajante pode usar impactador presuriado para obter grande bônus. Conclua o desafio para obter gemas. Ok. Tem que ter rank 20 superior e ter que incluindo a missão ali, Canção do Dragão. Que se eu não me engano é a missão lá do Vente, né? Aí a gente vai ter eventos proficiência transbordante, que não é linha lei. Às vezes a Mihui, ela reveza nisso, né? Às vezes ela bota evento em dobro de linha lei e evento em dobro de talento. Você gasta 20 resina como se estivesse gastando 40, tá? É um evento em dobro. Então é legal. A gente vai ter a missão lendária do Wesley, capítulo de Cerberus. Ó, botaram até um cão do inferno no nome, ó. Tem que ter rank 40, já é um nível altinho, né? E ter concluído a missão do Arconte 4, aproximação do Apocalipse. Ó, isso aqui já pede outro requisito. Aí a gente tem essa chamada Sagrada do 7 aqui, tá? Que você venda que ele nunca dá gema, né? Ele nunca dá gema. Tem que ter rank 32, tem que ter concluído as missões e tal, ó. Isso aqui é só pra encher linguiça mesmo, né? Porque a galera fala que não dá gema. Aí, ó. Agora vem a asa, ó. Olha só. Pacote musical, melodia, ressonante, disponível por tempo limitado. Ou seja, é pago, tá? É disponível na loja por tempo limitado do 30 de outubro até... Como é? Até 19 de dezembro. Ou seja, se você não comprar nesse período e chegar dia 20 de dezembro, já era. Você não pode mais comprar ela, tá? É uma asa level 2, digamos assim. Igual o no Muu Online, quem jogou aí. É uma asa bem bonita. Mas, pô, comprar asa é sacanagem. Aí vai dar mil gemas. Você comprar. É um pacote de mil gemas. Planador comemorativo. Cartão de visita e do coração é comemorativo. Você vai pagar, você vai ganhar mil gemas. Mais a asa, mais esse cartão, tá? Descrição de recompensa. O pacote com desconto de 40% por tempo limitado após desconto, o preço é de 1.280 genes e pode ser comprado até uma vez. Pô, se eu tivesse meus cristais que a rei dos... Eu sabia, mano. Eu não era pra ter gastado os cristais que a rei dos cões botava pra mim. Eu cheguei a ficar com 1.980 cristais, né? Mas aí se vocês fazem eu dar tiro, aí era pra ter ganhado essa gema. Não necessariamente você precisa pagar. Se você já tiver cristais Genesis aí na loja, se o preço aqui é 1.280, se você tiver 1.280 ou 1.300, já dá pra comprar. Se você aí juntou cristais, deu bom. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Adiós! Adiós! Adiós!